Palavra de Deus para hoje, dos atos dos apóstolos. Amados irmãos e amadas irmãs, antes de fazer a proclamação da leitura do dia, eu quero te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos fazer a oração do dia de hoje. Pai Santo, queremos te pedir neste dia, que retire do nosso coração todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, toda a nossa ganância, para que possamos olhar sempre para o nosso próximo, com a mesma humildade de Jesus Cristo. Amém. Leitura do livro dos atos dos apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo, para a oração das três horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse, olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta Formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra de Deus. Antes da reflexão da leitura do dia, eu quero te apresentar o nosso curso bíblico online. Para maiores detalhes, vou deixar o link logo abaixo na descrição. Amados irmãos e amadas irmãs, essa leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos me fez compreender qual a maior riqueza do mundo. Quando Pedro diz, não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu pude perceber, diante dessa leitura de hoje, que as riquezas deste mundo não podem me garantir a vida. E que por isso, não adianta eu querer colocar a minha segurança no dinheiro, no poder e na riqueza. Pois nada disso vai me fazer conquistar a vida eterna. Que a maior riqueza que eu preciso buscar, não são as riquezas que este mundo me oferece. E que existe algo mais valioso que todas as riquezas deste mundo. Pois a maior riqueza do mundo, é acreditar em Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E hoje eu sinto que eu preciso suplicar para Jesus, para que Ele me liberte de todo tipo de paralisia, que me impede de caminhar ao Seu encontro. Que eu não preciso levantar a mão para receber ouro e prata, mas que eu suplique pelo amor, pelo perdão e pela misericórdia de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Diante dessa leitura do dia de hoje, eu pude perceber, que em nome de Jesus, Pedro realizou maravilhas na vida daquele homem. E que hoje Ele também quer realizar maravilhas em minha vida. E para isso, basta eu levantar as mãos e suplicar para Cristo, para que Ele me liberte de todas as minhas paralisias, que me impedem de caminhar ao Seu encontro. Que eu não fique sentado, sem perspectiva, sem esperança, sem sonhos e sem projetos, suplicando pelas riquezas deste mundo. Mas que eu suplique o amor, a misericórdia, o perdão, a paciência, a humildade e a caridade de Cristo, que são as riquezas mais valiosas deste mundo. Amém. 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 Amém.